Olá a todos! Estou aqui para mais um depoimento aqui do Dr. Márcio Silva Coelho com a Maria de Fátima. Maria de Fátima, conta para quem está assistindo o que aconteceu com você. Então, eu não acreditava, né? E graças a Deus eu vim aqui, né? Meu gênio me trouxe aqui, o Dr. Márcio Coelho. E graças a Deus eu me dei bem, né? Ganhei a causa e hoje eu estou feliz, né? Hoje terminou de realizar o meu sonho, que eu... Assim, a gente sonha alto e depois não acredita, né? E graças a Deus deu tudo certo, né? Ganhei a minha causa e estou feliz. Pelos advogados, né? Dr. Renan, Dr. Cráudio e Dr. Esmeralda? Eu acho que é, assim. E Dr. Esmeralda. Toda a equipe, então, colaborou para que você hoje estivesse feliz. Isso, é verdade. E para as pessoas que estão assistindo, é importante lembrar o seguinte, que vale a pena correr atrás. É, vale a pena, porque meu gênio me trouxe aqui e graças a Deus deu tudo certo, né? Porque eu já tinha ido em outros advogados e aí não deu certo, né? E aqui, graças a Deus, deu tudo certo. Maravilha. Legal. Maria de Fátima, muito obrigado. Sucesso, felicidade com esse dinheiro, tá? Que vire muita saúde, felicidade para você. E a gente volta com outros depoimentos para vocês acompanharem, tá bom? Muito obrigado. Tá. Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto